Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Que é isso? Caralho, eu tô muito caralho Pra onde a gente vai? Não sei, esquerda ou direita, esquerda ou direita Ah, eu fui pra cá Eu acho que a gente tem que achar O Alan Alan? Eu acho que eu vi pro lugar errado Alan? Ué? Ele sumiu? Ixi Atende, menino Ixi, morreu Ixi O Alan morreu, gente Cara, que agonia desse barulho Por isso que eu ia morrer em uma emergência Eu ia ficar agoniado com esse barulho Vou ter que ir na faquinha Sai, demônio Oh, matei com a faquinha, menino Não sei Ué, eu joguei um link daí Eu nem sei o que que eu tô fazendo O que que é isso agora? Ah! Ah, eu consegui mais bomba Delícia, delícia Vem, vem, bebezinho, vem Vem, seus otários Ah, aqui é Hum, é onde a Eveline tava Ué, o Alan Alan Ué O que que você tá fazendo aqui, menino? Você é lá? Ela tá sem controle Sem as tratadas, ela está deteriorando Ué Tuberculose, hein, gente? Pode ser tratada Procure o médico Aquela putinha Aquela putinha Aquela putinha Ué Ué Você tem que tomar controle Você tem que lutar Ah O que que tá acontecendo? Menino, para de vomitar no chão Vomita no vaso Seu porro Sai daqui Seu nojento Não encosse em mim não Seu nojento Que nojo Para de vomitar no chão Vou ter que limpar tudo sozinha Para Morreu Ainda bem que morreu Pelo menos não vomita Ah Ah, a Eveline Sai daqui, menina Que isso? Ué Ué Hã Mas como a Mia Saiu vivo disso? Não tô entendendo O que que tá acontecendo, gente? Eu tô muito confuso O menino morreu aqui mesmo O Ala morreu, gente O Ala zoca Não sei o que a gente tem que procurar Na verdade O que que tá acontecendo? O que que tem aqui? Não sei Eu tô muito confuso Tem um computador Que manda um help Do Twitter Gente, me ajuda Todo navio aqui morrendo O que que é isso? Tem um vídeo ali O que é isso? É meu vídeo de amor doce? Não tô entendendo Ué Vai, menina O que que é isso? Ah, ela foi mandar o vídeo Pro Ethan? É isso? Ou não? Hã? Ela tá gravando isso agora? Ela tá gravando isso agora? Ah, ela tá gravando isso agora Pro Ethan E o Ethan recebeu aquilo lá No começo do jogo Entendeu? Entenderam? A gente devia ter esquecido mesmo Que a gente veio e morreu Ah Vai envia pro Ita, menina Pra não ser burra Nossa, mas como a gente vai sair vivendo Isso aqui? Meu Deus Eu tô nervoso Bicho do céu Eu só vou cair Eu só vou sair correndo Eu só vou sair correndo Eu tô com medo 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 Caralho, é o Titanic mesmo, bicho Caralho, é o Titanic mesmo, bicho Ué Uma Hã? Que isso? Eu quero... Ah, tá Mas como a gente saiu viva? Eu também Meu Deus do céu Sua piranha, sua putinha Seu nome? Putinha Lini Que que é isso? O conteúdo foi retirado? E Nextoxene Faça isso Quando uma amostra Gente do céu O que que é isso? Isso aqui é um enigma do céu, bicho Mas eu acho Que isso aqui É alguma coisa Que a gente vai precisar Pra destruir a Eveline Ah, tem uma câmera Que que é isso? Ué Ainda tá funcionando O que? Mudar a câmera Ah, virou Five Nights at Freddy's Aqui agora, é? Que isso? Ah, o Ethan Ele tá vivo ainda Ele tá vivo ou não? Covés inferior S2 Ai Puta vida Sua puta Putinha Me larga Sua putinha Mano do céu Ah não Ela vai matar o Ethan Pera Isso é alucinação Tem alguém morto aqui Tudo bom Eu fui olhar só a paisagem Que viu alguém morto Sem querer Vou tirar uma fotinha Tumblr aqui Opa Opa Quebrei a porta aqui, gente Ih, mano Quebrei a porta Eu sou uma retardada mesmo Chão do elevador Chão do elevador Aux Aaaaa 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 Louis, o cabo está totalmente queimado Nós tínhamos o substituto Mas tivemos que usá-lo para consertar algo na ala médica 3A Você vai ter que pedir para ele O doutor Uau, deu Preciso de mim na sala das máquinas Mas não posso descer lá Até que façamos essa coisa funcionar Da Wayne Anotado da Wayne Ó a budinha dele Pera, eu vou mirar bem na cabecinha Tá Toma, leixo Toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Ó Vem, vem Errei, errei Ah, vai se lascar, mano O bicho fica andando É sacanagem isso Ele tinha que ficar paradinho assim Atira em mim Caramba, mano Os bichos caem do nada Toma Vai Abre de sesmo Aqui tem mais bomba Eu tô ficando pouca Chave Ah, chave do armário Mais bomba, carato Quantas bombas? Quatro bombas Pronto Agora a gente pega a nossa metralhadora Pega a metralhadora E tá 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 Agora vem Olha que delícia Uh Nossa Já gastei todas as minhas balas aqui F Que que é? Gazua E tem um enigma do Cébito aqui A gente tem que deixar todos os quadros retos Tem as pinturas do Romero Ah, a gente tem que ter Ah Só é deixar igual o que tá ali, ó Pera Essa sim E aquela Opa Ah, eu sou muito inteligente, gente Ah, agora Três agentes corrosivos Que eu vou enfiar isso aqui no meu Bora jogar agora Agente corrosivo Bate palma Aleluia, senhor Que que tem aqui? Que que é isso? Que que foi isso? Hã? Que pichei? Que nó Não fomita em mim, não Seu porco Bota a boba Cadê ele? Vem Bebezinho Bebezinho Uh Uh Ai, eu explodi as bobas erradas Eu explodi as três bobas que eu tinha Ele morreu? Ah, pelo menos morreu Que que tem aqui? Que que é isso? Como eu tô fazendo isso? Não faço Não tenho a menor ideia E agora a gente Põe esse cabo de força Sabe aonde? No elevador Agora a gente põe o cabo do elevador No elevador Ai, obrigado, senhor Obrigado E agora a gente Já chegou Que música é essa, bicho? Que música é essa? Vocês tão ouvindo? Isso aqui é música de final Ou não? Agora virou a música de terror mesmo Eita 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 Agora são imortal? O que é imortal? O que é imortal não morre no final Não vomita em mim não Ô, gordê É, gordê Grávida de Tabaté Sai daqui, grávida de Tabaté Ô, meu Deus Vomitou em mim ainda Não tem nem respeito por mim, grávida Ai, que susto Agora vai Eita Ah, não é agora não O que é isso? Ah, aqui a gente pode usar agente corrosivo? O que será que vai ter aqui? Abre, abre, ticésimo Moeda antiga Eu vou fazer essa moeda sabe aonde Eita Ô, o Eita O que é? Eita Eita Ué Ah Que? Ah Ah Mas, que conversa é essa? A gente tá tendo uma... uma alucilação? Hã? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo, alguém me explica! Você está conectado com ela, e você não pode resistir a urgência de... Oh, você é uma pessoa diferente depois disso. Que horror! Então vamos virar a família dela! Ela é a chave? Ela é a chave? Me fala uma coisa com sentido, porque eu não tô entendendo nada, moço! Como se liberta a minha família? Hã? Por favor. Mas... Ui, é... O que que tá acontecendo? Ué? 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 Agora a gente é o... A gente é o item agora? O que que tá acontecendo? Tira aqui pra ver a treta! Abre os olhos assim pra mim! É ae, obrigado! É ae, obrigado! Mia? Mia! Amor! Amor! Eu sempre te amei! Eu nem estou aqui pela ação daquela hora! Como assim? Que que é isso? Hã? Como assim? Que que tá acontecendo? Ela tá virando bichão! Ela tá virando bichão! Puta vida! Puta vida! Ela tá virando bichão! Como assim? Como assim? Ai! 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 Não me saqueia não, mulher! Ai! Eu não sei pra onde correr! Eu tô nervoso! Pula, menino! Pula pra onde eu tenho que ir! Ai! Para! Que que eu tenho que fazer? Pula! Pega aí! Peguei! Peguei alguma coisa do Chico! Que que é isso? O que? Eu vou ter que matar? Eu acho que vou ter que matar a Mia! Eu não quero matar ela! Sai piranha! Eu não quero te matar, Mia! A gente é namorados! A gente se ama! Ai! Aquela putinha! Eu ia chorar, mas... Bicho! Why, Mia? Why? Ela virou pó agora! Dá pra gente tirar esse pó? Mano! Eu matei a Mia! Eu matei a Zoe! Eu matei! Foi todo mundo! Eu não faço nada certo na minha vida! Eu ia chorar, mas quando ela falou vai matar aquela putinha acabou a emoção, entendeu? Deixa seu like! Que 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 que! Compartilhe li 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 li! Pra ajudar o Batata ficar famosinho! Tchau!